A gente vai aonde? No parque! Faz a dança no parque então. O parque é ele! Ih, vai querer ir pra onde, Lívia? No cabarelo. Finalmente! Finalmente vai fazer um abraço. Quem tava enchendo o saco pra ir no parque era a Lívia. Agora ela tá triste, tá? Porque ela tava mais feliz. Agora era a que mais queria ir no parque. Ah, o vídeo é muito mais suave. É, tem que agradar. É, tem que agradar. Mas vocês tão felizes no parque? Qual que é o brinquedo que você quer ir? Na montanha russa. Tem que mostrar o dente. Tem que mostrar o dente. E você? E carrinho bate-bate. Eu quero ir em todos. E você, qual que você quer ir? Em todos. Tem medo de nenhum. Ah não, aquele bagunça era assim. Caga de medo. Qual que você quer ir, Lívia? No kamikaze. Kamikaze? Você quer o kamikaze também? Tá louco aquele brinquedo capeta. Não, tem que ser o kamikaze. Olha que gira assim, ó. Tá louco aquele lá... Eu vomitei, saí fora. E você? E eu? Sem quantos anos? Quantos anos você tem? 16. Pode 18 anos nas costas. Me fala que você vai passar mal. Toma coragem. Vai, abre. Vou tomar mais. Vai, abre aqui. Vou abrir, vou abrir. Vou abrir. Eu não quero, hein. Sem cuidado, hein. Mas eu vou. Eu vou, mas eu passo mal. Abri. Vamos entrar. Agora vocês vão conhecer o piloto de Fórmula 1. Esse brinquedo aqui só quem chegou a conhecer. Entendeu? Só tem bêbado que fica montando aqui esse brinquedo lá. É. Gambo no Beto Carreiro World. De foda. De foda. No Hopi Hari da cidade. Os brinquedos aqui tem risco de vida de 90% de morte. Tudo velho? Tudo velho os brinquedos eu faço. Mas sei lá, tá fico chato? Que não chegou antes ainda, mano. É apressado. Você que queria. Não. Você que queria. Tá aberta lá, ó. Acabou, ó. Ó, chegamos na hora. Ó, chegamos na hora. Chegamos na hora, hein. Você vai na ponta do kamikaze? Que ponta de kamikaze? Kamikaze é horrível. Para, para. Nossa, isso é lindo de chave. Kamikaze. Nossa, eu quero ir naquele tobogã. Pode falar. O dia que eu morrer. O dia que eu morrer. Vocês vão ver? Se vão me dar valor? Pode falar. Eu vou comprar 10 ingressos e vou só nele. Isso. Você gosta de escorregar no tobogã? Ele gosta de escorregar no tobogã. Ele gosta de escorregar no tobogã. Ele gosta de escorregar no tobogã. Quem que quis vir 5.6? Eu tava bem lá, deitada. Você que quis vir 5.6? Ela quis abrir uma portaria. Ah, ó. Fio. 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 Foi recisil,ameiro. Cuidado seu filho. Eu sou mãe de vocês hein. Ah é? Cê viu aqueles és dos filhos? Ei, sua mãe falou que ela vai cuidar de você, se vocês obedecivão, senão vai falar a sua mãe que você não obedeceu. A única que tem juízo aqui né? A única que tem juízo aqui né? de nós três. Muitos mesmo. Muitos mesmo. Dez e meia. Demoraram adiante. Vai, quero ouvir. Vai, vamos lá. Vem um sério. Vai. E aí, Gordinha, pra jogar com moderação. Pera aí. Aí, ó. Ai, 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 Gordinha. E aí, Gordinha. E aí, Gordinha. E aí, Gordinha ganhou lá, né, velho. Quase ganhou o seu lincão, Fernando Lincão. Qual você quer aí, Pedro? Bate-bate? Tá funcionando? Não tá nem pilotado, hein? É, ó. Como que vai? Como vai estar? Tá vendo aí, da ré. É, me pique. Sei que tu tá dirigindo o PT, Sordes. Ô, louco. Infância, tá? Vai vir do meu ladinho. Vai tudo vir do meu ladinho, ó. Vou tudo levar a pau, tá? Poxa, acelera com o esquerdo, esse. Ei, Gordinha, vem aqui comigo. Saber aí dirigir. Caraca, como que é a acelera? Vou dar um bem com todo o amor aqui. A gente deve ver. Tem que pôr o cinto, vai. Como que é? Ó, que demais. Gustavo, Gustavo, por que você é meu monte? Vai. Pelo amor. Aí, Lívia, saber dirigir, Lívia. Tá, filho. Caraca, vai, meu amor. Caralho. Toma, receba, tá? A gente vai lá ser furioso. Ele tá melecendo o carro. Ei, Gordinha, vem cá tomar. Ele, toma. Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar. E a palha, tá com o fim da liga agora. Ei, Lívia, toma ali. Toma aqui, ó. Toma. Nossa, ele tá na filha atrás aqui. Olha, já vi tudo. Caralho. Já vi tudo. Deixa o Gordinha. Toma ali, Lívia, Lívia. Aí, ó. Toma, Lívia. Toma, Lívia. Pronto. Tomou. Pega outro. Eu dei dela, rapaz, já. Olha. Lívia, Lívia. Toma aí, ó. Toma aí, trouxado. Toma. Você vai com a bicade e faz. Não vou passar mal. Não, tá com o maior papão nada a ver. Fazer uma passar mal. Mas, gente, se eu deixar de acelerar, o carrinho ia parar. Você quiser o volante pra dar ré. Eu virava o volante e não deixava ver nada. Ei, sabe como que eu batia no C-Forte? Acelerar, eu tacar meu peço tudo pra frente. Ah, entendi. Porque eu vou pro outro lado. Não, o... 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 Ah, vem, Gordinha, piloto. Não, nem. Eu cheguei pro tempo. Vem cá, vai. Vem cá, vai. Vem cá, vem cá. Vocês vão? Eu vou gravar, Lívia. Vou gravar. Vamos, assim. Vamos, quando eles vêm lá no Camifácio? É, pra quem é esse, né? Vai no outro, a Montanha Russa. Vocês querem a inferior e a outra que vocês vêm lá, aí? É? Eu que dei. Eu. Eu, eu, eu. Vambora. Vamos com as criançadas primeiro. Dá três esse negócio aí, né, tio? Sem chuva. Ai, que meio muito. Olha, olha que caralho. Pai, tô com medo de você, não vai cair só. Vai, vai. Pai, tô achando que você vai cair. Tô achando, cara. Eu que tô aqui, ó, na bosta, aqui, ó. Vamos ir no alto, ó. Chegada. Eu tô achando que vai cair, vai cair. Ai, galera. Tchau. Ai, cara. Eu tô vendo esses gritinhos, hein? Faz o deduvidoso, mano. Faz o deduvidoso, mano. Faz o deduvidoso. Chora. Caraca. Eu tô com medo. Eu quero de novo. Eu quero de novo. Eu tô ali. Ah, gira, mano. Vai dar desprende. Bora, vai. Rapaziada, a Liv tá com medo e vem no coesidência. O brinquedo mais fraco do negócio. Claro. O Isaac tá com medo. Eu tô falando pra ele no kamikaze. Comi que jeito. Ele é o que? Ele tem que deixar ele chorando. Ah, eu vou naquele kamikaze ali. Que jeito. Bagulho mó duvidoso. Duvidoso, é. Uhul. 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 Vai, gordinho. Só pina é vinha, ah. Vai, gordinho. É que tá. Uhul. Muita adrenalina, ah. Uhul. Olha lá. Olha lá, Augusto. Tem que virar mais frio, né? Tá rodando, eu vou ter segurado de uma mão só o meu celular. Uhul. Gustavo tá com enjoo. Eu tô nem naquele aí no kamikaze. Ah, tá com enjoo, não? Tô. Nossa, rapaz, que brinquedo lixo. Tá dando... Tá dando ansia. Tá dando aglentite esse brinquedo. Uhul. Uhul. Ai. Socorro. Socorro. Meu Deus. Me ajuda. Socorro. Paga pra mim. Paga pra mim. Quenta quanto? Com 10 reais? É facinho. Por favor, por favor. Eu vou, eu vou, eu vou. Você não vai, Tigui. Você não devem ter cinco anos. Você não devem ter cinco anos. Você não vai, Tigui. Você não vai, Tigui. Não, parceiro. 10zão. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Cando em casa aqui, ó. O brinquedo não vai fugir do você, não. O brinquedo não vai fugir do você, não. E aí? Porque são crianças, né? Ai, faltou um pra acertar, hein? Se eu for, eu vou treinar. Deixa uma vez, Isaac. Não. Se eu for, eu que vou. Então, vai.